O negócio é cê ouvir papo no vídeo, tá brilhando? Cê quer jogar bem, coloca papo no vídeo antes de cê jogar Cacara que a gente pode fazer, Cacara É sério que a câmera atravessou Aí cê vai fazer seus amigos Aí cê vai fazer seus amigos passarem mal Vai passar mal Cacara da desertiva Vai passar mal Cacara da desertiva Vai passar mal Cacara da desertiva Continua aí, Dejano Tem que me abaixar as vidas, tem que continuar mano Tem que continuar mano Viseroso Não tem nem Não tem nem nem Vai Não tem nem nem Eu vou morrer Corredor, Corredor, Corredor Como assim cara? Corredor, Corredor Tá em cima também Cacara Eu tô aqui de cima da escada Cacara Bingo, Bingo morrisse corriga é to cercado mas caiu tô cercado velho e aí de novo coloquei tá em cima aqui ó ó o que eu vou falar o que é o lugar que é uma peça pra defender o que ó o que não não é o e aí Ahh, pode ensinar, pode ensinar. Não, mano! Maneiro. Da direita, tio! É, 이건 caderno em tudo. Essa é a verda, mate. Oh! Vá aí, Coração! 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 Coração, Coração! Não, tá lá! Esse cara também tá lá, pode! Coração, Coração! Me distem, mano! Beleza! Fale! E aí E aí o que que a gente tá no final o que que eu ele é ele é ele é ele é ele é ele é o que que eu Se eu não morrer aqui, morri. Seu hitbull, além de me acertar, ficou me marcando. Ih, ó, tá bem rápido, ó, ó. Entrou, entrou, entrou. Aí não, voltou, voltou, voltou. Entrou, voltou, voltou. Entrou a câmera. Vai, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá fiada. Tá fiada, ó.